A gente quer agradecer a sua presença que está representando aqui a Oeste o canal de transmissão da nossa cidade local e também agradecer ao prefeito Lica que ele contribuiu para criar essa viagem mesmo que as dificuldades estivessem acontecendo a gente também pede o apoio da comunidade de toda a população do nosso município e de um modo geral do Brasil para apoiar essa causa nós lutamos com vidas, salvamos vidas há anos todos sabem a importância que é um ente querido dar entrada dentro de um hospital doente ser cuidado pela enfermagem e automaticamente essa mesma família recebê-la no seu leito lá com saúde então assim gente, abraça essa causa nós somos uma classe que não é reconhecida a nível nacional que tem um piso salarial e assim é hora daqueles que lutam pela enfermagem se mobilizarem ainda mais não desistirem da nossa causa na verdade só estamos começando nós vamos ter muitas outras barreiras pela frente mas com a união de toda a enfermagem de toda a sociedade nos apoiando eu tenho certeza que nós vamos fazer com que os deputados se sensibilizem principalmente o deputado Arthur Lira para ele colocar esse projeto em pauta para que nós possamos ter um salário digno viver no Brasil com um salário mínimo é injusto, é uma injustiça então pelo que nós fazemos pelo ente querido de cada um de vocês pelas famílias desses nobres deputados